Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Exatamente rapaziada, personalizaram a rotatória do jogo, tá ligado rapaziada? Como vocês sabem aí né, a rotatória aqui do jogo, ela é uma rotatória simples, tá ligado? É lá onde a galera faz drift, lá onde fica o correio né, e é o seguinte, eu vou tá indo lá porque ainda não personalizaram, tá ligado rapaziada? Pra isso eu tenho que fazer todo um procedimento pra ela tá personalizando, tá ligado? Mano, vocês vão ver mano, é só parada de top, tá ligado rapaziada? E mano, eu achei que a rotatória personalizada ficou bem melhor, tá ligado? Ficou aquela cara de jogo, tá ligado? Drift, tá ligado? Mano, você é louco, ó, a rotatória ainda não tá personalizada, mas olha aí ó rapaziada, ó, essa aqui que é a rotatória, tá ligado? Onde a galera faz drift, e aqui rapaziada, ó, tem uns muros, e esses muros rapaziada, eu acho que falta uma personalização, uma peixação, tá ligado? Mano, mano, eu acho que falta uma imagem, né, dos donos do jogo aqui, né, do serve, do SA, do peitinho, é, do, mano, uma peixação bem da hora, e hoje eu vou tá fazendo um procedimento pra gente tá personalizando aí, é, essa, essa parada aí, né rapaziada, a rotatória, e aí sim, ó, tamo aqui ó, com a combose, ó, com a combose, ó rapaziada, ó, muito da hora mesmo, ó, rebaixei ela até o talo, tá ligado rapaziada? E aí sim, então, bora tá fazendo um procedimento aí, né rapaziada, mano, cê é louco, cê é louco, cê é louco, rapaziada, tá muito, muito top mesmo, nessa rotatória, fichou rapaziada, e aí sim, bora, fichou, prontinho rapaziada, fiz o procedimento aí, pra analisar a rotatória, olha isso daí rapaziada, mano, ó, ó, a rotatória, ó, muito da hora mesmo, ó, tem uns, uns grafites, tá ligado, ó, e ali ó rapaziada, se você reparar, tem a imagem, ó, do peidinho, do SA e do SEGA, tá ligado rapaziada, ó, eu perdi aquela ali de óculos, se eu não me engano, tá ligado, mano, muito top mesmo, rapaziada, ó, olha essa personalização, eu achei que faltava aí, né, uma personalização dessa no jogo, E aí sim, rapaziada, é o seguinte, mano, é óbvio aí, né, que é uma montagem, né, fiz essa montagem, né, rapaziada, mas pra vocês verem como ficaria aí, né, a rotatória do jogo personalizada, tá ligado, rapaziada, eu acho que a rotatória do jogo, rapaziada, Tá ligado, personalizada, fica mais bonita, tá ligado, fica aquela cara de drink, tá ligado, aquela parada, mano, cê é louco, rapaziada, eu acho que, mano, merecia aí, né, uma personalização, uma fechação, tá ligado, mano, eu acho que ficaria top, e ainda mais com a foto dos donos do jogo, tá ligado, o SA, o SEB, tá ligado, essas paradas assim, tá ligado, o peidinho, mano, eu acho que papo, tá ligado, E é isso aí, rapaziada, é mais um vídeozão curto mesmo, né, mais pra mostrar isso aí, e, mano, se inscreve no canal, que agora tá vindo muita novidade, né, Se eu não me engano, daqui 10 dias, vai sair aí, né, a atualização aqui do jogo, porque o SA falou pra gente, mano, decorar essa data, e a gente tá decorando, tá ligado, já passou dois dias, e a gente tá contando até uns milésimos, tá ligado, rapaziada, e é isso aí, rapaziada, vou finalizando o vídeo, se eu gostei desse vídeo, E já vai deixando muito like, e é isso aí, rapaziada, e é o seguinte, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos, então me ajuda, Bora bater 10 mil inscritos, quando a gente bater 10 mil inscritos, eu vou tá batendo uma mega surpresa pra vocês, E é isso aí, rapaziada, e é isso aí, valeu, valeu, Fui, fui!